Olá, sou Daniela Adalegrave, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de Enfermagem e Saúde Coletiva. Defendo a manutenção da Política Nacional de Préticas Integrativas e Complementares na Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Como professora da área, especialista em acupuntura e enfermeira de família, vejo a ampliação da oferta desta política, acesso e continuidade do cuidado nas unidades da estratégia saúde da família. A atenção primária é o locus de cuidado e também do ensino, especialmente com estratégias de formação de estudantes, incluindo as práticas nos currículos de graduação. Neste sentido, destaco que já há muitos avanços conquistados nos últimos anos. Como membro da Rede PIX Brasil, rede esta que congrega diferentes atores na área, saliento que o diálogo aberto é essencial para o sucesso desta política. Olá, me chamo Rogélia Herculano, sou docente da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória, especificamente do Núcleo de Enfermagem. Coordeno o Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares desta instituição. Sou enfermeira de formação, tenho mestrado e doutorado em enfermagem, ambos com linhas de pesquisa em PIX. Sou acupunturista, terapeuta floral, mestre em reiki. Venho nesse vídeo mostrar a importância das práticas integrativas se manter na atenção básica. Foi na atenção básica que nasceu as práticas integrativas no nosso país. Não que o nosso modelo atual seja ruim, mas ele não consegue contemplar tudo. Então, como um profissional de saúde comprometido com o cuidado, é necessário que eu veja esse indivíduo por maiores ângulos, por outros ângulos. como pesquisadora, formadora, trabalho com práticas integrativas, pela toda a experiência que tenho de formar profissionais para as unidades básicas de saúde em PIX. Vejo o quanto essa ferramenta, essas práticas, elas ampliam o cuidado e a necessidade, elas se mantêm na atenção básica. Venho por meio desse vídeo também declarar meu apoio às pessoas de Daniel Amado e Paulo Rocha. Acompanho o trabalho deles desde que eles começaram. E o quanto a política nacional de práticas integrativas e complementares de PNPIC se expandiu no país a partir do trabalho dessa equipe. Essa equipe conseguiu ampliar para um país como o nosso, imenso, as práticas integrativas. nas três esferas de atenção, mas sabemos que é na atenção básica que se concentra 90% desses atendimentos. Então, eu, Rogério Herculano Pinto, docente, profissional de saúde, atuante no SUS, venho por meio desse vídeo dizer as PIX não devem sair da atenção básica e meu apoio ao trabalho dessa atual equipe. PIX não devem sair da atenção, mas não devem sair da atenção, mas 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 devem sair da atenção, mas